Olá, meu nome é Gilane Souza, sou integrante e bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é doutorado pelo professor Fábio Ribeiro. E eu estarei apresentando um trabalho denominado Práticas de Interação entre os integrantes do Grupo PET do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Então, essa atividade, cuja tema citado, é uma das atividades permanentes do Grupo PET-ESA. Então, essa atividade tem o intuito de trazer a aproximação entre os integrantes do Grupo PET por meio de reflexões acerca de um tema central. Nesse sentido, tendo em vista a importância de saber se trabalhar em grupo e o compartilhamento, pensamento e reflexões, uma vez que promove o melhor trabalho em equipe e decisões mais justas, democráticas e, consequentemente, um trabalho entregando o melhor resultado, essa atividade se justifica por proporcionar aos graduandos o aprimoramento do trabalho coletivo e o contato com os diferentes lugares e diferentes realidades através de filmes e visitas. Então, ela tem o objetivo de fomentar discussões e reflexões sobre diversas temáticas que podem estar relacionadas com a área de engenharia sanitária e ambiental ou com outras áreas, ao mesmo tempo que promove a aproximação e interação afetiva entre os integrantes. Como metodologia, foi feita a primeira prospecção de possíveis atividades como visitas a museus, parques ou momentos de discussão por meio de alguma dinâmica sobre algum filme de interesse do grupo e, logo em seguida, foi feita a idealização de possíveis temas a serem abordados juntamente com o planejamento de ações que iriam ocorrer durante o ano. Olá, meu nome é Lona Freire, sou um bolsista e integrante do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Sanitária e Mundial e, agora, para falar um pouco dos resultados da nossa prática de cinema, reflexão e cultura, vamos trazer a primeira ação escolhida, que foi a obra-filme Quem Canto, que aborda a importância de valorizar as diferenças e as famílias. Os integrantes do grupo assistiram antecipadamente de forma virtual e, posteriormente, houve um momento de discussão sobre as temáticas abordadas e possíveis relações com o nosso dia-a-dia. No segundo encontro, os estudantes tiveram que assistir o filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que retrata o cenário precário das condições de trabalho dos trabalhadores que produzem jeans na cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Além disso, aborda os impactos ambientais e econômicos. De forma presencial, foram discutidas as diversas questões sociais, econômicas e ambientais trazidas na aula. Além dessas, os membros do grupo visitaram o galpão da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SUMAI, espaço esse que abarca os resíduos sólidos gerados na comunidade da UFBA, para conhecer um pouco de como funciona o gerenciamento desses materiais e a sua destinação, que, através do programa Recicle UFBA, proporciona um destino adequado e sustentável. Como resultado, por meio da mediação das discussões durante as dinâmicas e comentários obtidos por levantamento através da plataforma Google Forms, em questionário, a atividade proporcionou ao grupo interação, reflexões e conhecimento com êxito. A atividade também se mostrou relevante no fortalecimento do PIPPET e na trajetória acadêmica dos membros, uma vez que desenvolveu o senso crítico por meio dos temas abordados, juntamente com a troca de experiências. Agradecemos a todos os membros do PETESA por contribuírem para a realização deste trabalho e também ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, do MEC, pela concessão das bolsas ao grupo. Agradecemos a todos os membros do PIPPET e na trajetória acadêmica dos membros do PIPPET e na trajetória acadêmica dos membros do PIPPET e na trajetória 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 dos membr